Ochei, a caixinha é oce, oce você vai enxergar os meus... NÃO! NÃO! Novo Five Nights Forever Uh! Play Game, este de Five Nights... Acho mais se desligar essa luz aqui, essa ainda é essa aqui, ó Não, eu não quero Não tô gostando disso Oh, Five Nights Forever Não tô gostando disso Não, põe no você! Não, nem você! Vai logo, menina! Jogue-se! Se não, eu não vou te dar RP no logo Eu já tenho Adiós Vai logo! Que música é essa? Ah, aqui é lá fora Ok Tá chovendo Tá chovendo, tá tocando Ali, 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 ali Eu caí! Buguei Burro, buguei Eu acho que é um sinal Você foi muito gostoso, né? Oi? Se eu for muito gostoso, fala oi Quê? O quê também? Hã? Sabia que hoje eu vou gastar 100 dólares? Ah! Ah! O moço ficou correndo Caramba, que susto O que eu tenho que fazer? Eu nem entendi Se eu for muito gostoso Se eu for muito gostoso, não fala oi Shhh, calma a boca Murro, por que eu tava fazendo a lanterna? Ele tá vindo Ele tá vindo! Shhh! Tá ouvindo? Tô! Shhh! Não, não, não Não! 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 Shhh! Ai meu caralho, quem terminei de fazer esse jogo? Jogo legal Você viu que da hora? A menina vai me levar no chave pra comprar umas blusinhas? Não Vai Não, ele vem daí Ai meu Deus, tá perto Tá perto Ai meu Deus Ele tá vindo daí, ele vem daí Não, tá vindo do outro lado Ali, ali, ali Ai, ai, ai Mordeu, moleque, sai correndo Ai meu Deus, ele tá correndo, ele tá correndo, ele tá correndo Para, para Ai caramba, porta Unte eu te que ir Sei não Ai, ele tá ali ó Ai, caramba, caramba Tá aqui, tá aqui, tá aqui Não, 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 não corre Não, não, não corre, viado Não, não, não resolve Não corre viado! Não corre viado! Não corre viado! No corre viado! Meu Deus, ele corre por muito, ele corre por muito. Ele corre. A.Y.E. ele ta vindo! Cara... parece um trem louco Oh tudo! Cadê a lei Maria da Neia? Vai. Eu não sei o que tem que fazer. Eu também não. Mas é mó legal correr dele. É muito legal correr dele Não é eu não É sim, o barulho é muito legal Ele já tá comendo atrás de você? Já Parou? Ele tá lá Você tem que achar alguma porta, eu acho Meu Deus, ele tá vindo Ai meu Deus Ai meu Deus, ele tá vindo Calma Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Eu tô enxergando nada Meu Deus, eu não sei onde ele tá Eu não vou mais jogar isso, eu vou embora Espera, a última vez, vem aqui Ele tá ali Tá, a gente entrou já no caminho que a gente não tinha entrado ainda Entrou? Eu acho que sim Onde ele tá? Pra lá de lá Eu não consigo jogar com calma esse jogo Nossa, meu coração Opa Parece um labirinto isso Ai caramba Tem que pegar alguma coisa? Não, 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 não Para, 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 para Você não me viu, você não me viu Corre morro, corre morro Você não me viu, você não me viu Não, 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 não Para, para, para Como assim? Esse cara não me viu Ele sente o cheiro O cheiro do medo Ah, né Tô tentando passar o jogo Lead, eu não sei o que tem que fazer Alguma coisa a gente tem que fazer Não é possível Algo deve ser feito Eu tô sendo totalmente ignorada Tá Eu acho que deve ser nessa parte aqui Ai, caramba, que susto Alguma coisa brilhou ali Ué, pega Coisa aqui, embora da casa? Você entrou pela casa, amor Eu acho que você tem que sobreviver à noite Será? Porta, porta É a porta que a gente entrou Só tem que sobreviver por um tempo? Acho que é, né? Igual no jogo normal Cara, que olhou na janela Ele tá vindo de lá Ei, a luz do meio apagou, não apagou? Não Tá chovendo feio aqui, hein? E se você ir por trás dele? E filmar o popô dele? O que você acha? Ai, que caramba Tá muito perto da parede Olha, ele tá ali, ó Pera Fica mó clarão, né? Quando ele aparece Olha ele ali, ó Hum, é outro esse Ele tava de costa Ele tava Você acendeu a luz? Não, eu encostei nele A gente que pegou o monstro Deixa nos comentários o que tem que fazer nessa desganha desse jogo E se tiver bastante like, a gente volta com ele A gente tenta Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Desculpe pelo susto A gente podia gravar sempre assim, ó A gente se vê no vídeo que vem Ai É pausa pro print Ah, tá Print Começou a gente vem Tchau 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 Tchau